A memória das origens do município de Altos está guardada nos livros que relatam o início da chegada de João de Paiva Oliveira, fundador do município, bem como em estudos feitos por historiadores, como é o caso de Carlos Alberto Dias, professor e estudioso sobre o assunto. As fontes oficiais dizem que a cidade começou ainda pelos idos de 1800, sem dar uma data precisa sobre quando teve início a colonização. Mas João de Paiva Oliveira foi o iniciador do desbravamento dessas terras. Ele veio do estado do Ceará, fugindo de uma seca, trazendo a sua família e aqui ele instalou as primeiras sementes de desenvolvimento para o município de Altos. As origens do município também estão presentes dentro da cidade. Essa aqui é a principal rua do bairro Baixão dos Paivas, que antes era conhecido como Baixão de São José. Essa localidade foi criada em 1949 e fica aqui aproximadamente 3 quilômetros do centro da cidade de Altos. Neste bairro moram praticamente todos os remanescentes da família de João de Paiva Oliveira, o fundador da cidade de Altos. E nesta casa, Dona Terezinha de Jesus. Ela mora com a filha e a bisneta mais velha de João de Paiva Oliveira. Terezinha de Jesus Paiva Andrade é filha de João de Paiva Oliveira Neto, neta de Raimundo de Paiva Oliveira e bisneta de João de Paiva Oliveira, fundador de Altos. Aos 83 anos, ela ainda guarda contos sobre quem era seu bisavô. Ele veio do Ceará, o João de Paiva. Ele morava no Ceará. Por que ele veio para cá? Aí eu não sei por que foi. Se foi por causa de tempo de seco, o que foi eu não sei também. E aí ele veio, trouxe a mulher e os filhos, né? Eu acho que ainda teve até alguns filhos que nasceram até aqui. Dona Terezinha de Jesus Paiva trabalhou até os 17 anos de idade na lavoura ao lado do pai. A partir daí, ela se casou. Mas teve que continuar o trabalho, só que agora ao lado do marido. Aos 50 anos de idade, ela arrumou o primeiro emprego. Foi exatamente nesta escola, João de Paiva Oliveira, que leva o nome do seu bisavô. Aqui, ela trabalhava como zeladora, só que hoje encontra-se aposentada. José Oliveira Paiva é irmão de Dona Terezinha. E também relembra os tempos de infância ao lado da família Paiva. Mas tudo era bem, né? Tudo unido, graças a Deus. Sempre fartura. Eu era trabalhador na roça, mas tinha fartura, né? Mas me diga, o que é que o senhor sabe sobre o fundador da cidade aqui? A gente boa demais, muito bom pro pessoal de tudo. A gente boa, né? E meu arru era do mesmo jeito, que era direto dos outros. Música Música Legenda Adriana Zanotto